E aí, ele saiu correndo gritando assim, help me, help! E a multidão toda atrás querendo me matar. A Olivia, ela se diverte com essa história que é trágica. Eu, meu amor, que engraçado você morreu de aí também. Ai, acontece tanta coisa com a gente nessas viagens loucas, né? Se eu fosse contar tudo que eu vi, vivi... Mas você deve ter mesmo histórias divertidas pra contar. Imagina viajar o mundo nas maiores cidades e exposta a comentários, a críticas, a elogios, a cantadas. Principalmente cantadas em todos os idiomas. É, e muito dos chatos, a grande maioria. É, o homem mesmo é o brasileiro. Concordo. Apesar de tudo. Há controvérsias, há controvérsias. Ah, claro. Falou a especialista. A Olivia já namorou meio mundo. E a outra metade, certamente, aí não posso namorar. Desde que não esteja mais casada comigo. Bom, eu acho que as visitas estão com sono e a dona da casa precisa descansar. Não, não, não. O que é isso? Eu fico até amanhecer. Não, 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 não. Opa. Levantar o acampamento. Não! Mais do que na hora. Ai, gente, foi uma noite maravilhosa. Foi. Foi. Tava tudo show. Olha, um chatar, já comei um show. Isso aqui é um show, tudo show. Que bom. Obrigado pelo chão. Tchau, Guita hora. Adorei tudo. Que bom que você gostou. Vamos te falar amanhã, tá? Ah, tá. Ah, tá. Ai, eu tô te ouvindo. Eu fico. Tá brincando. Você é bom. Você fica. Ah, você fica. Você quer levar um saqueiro? Ai, senhor. Ai, ai. Tá levando tudo, gente. Tchau, querido. Tchau. Tchau, tchau. Tá, tá. Tchau. Boa noite. Boa noite. Você pega um toque, senhor. Boa noite dele. Não, não, não. Deixa ela em casa. Esses dois, viu? Não sei, não. Mas vamos ficar fora dessa, né? Aquele ditado. Briga de marido, mulher. Ninguém mete a colher. Não. Olha, deu pra mim, eu vou dormir, tá? Obrigada, Tony. Obrigada, Lucinha. Você vai ficar mais um pouco, Tony. Mais um pouquinho, né? Mais alguma coisa? Não, Inês. Boa noite. Boa noite, dona Antônia. Durma bem, bom descanso. Até amanhã. Tchau. Leo. Boa noite. Boa noite. Boa noite.